Famílias inteiras morreram nesse acidente. As aulas foram canceladas em escolas da rede estadual da cidade de União da Vitória, onde a maioria deles vivia. Sem palavras, né Marcelo, para descrever um acidente como esse. Sem palavras, Eudiane. Nos primeiros momentos em que a notícia começou a ser divulgada, com um número ainda incerto de vítimas, já existia aquele estado de choque absoluto, todo mundo esperando uma informação mais concreta. Como eu disse ainda há pouco, é uma região de silêncio, é uma zona onde não se consegue comunicação por celular, nem por rádio. Realmente foi um fim de semana muito tenso, uma tragédia incrível. E a gente vai falar agora ao vivo no norte do estado com o repórter Maicon Costa, em Joinville, que tem mais informações. Maicon, boa tarde, obrigado por sua participação. Quantas vítimas ainda permanecem internadas desse gravíssimo acidente? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Olha, oito sobreviventes desse acidente, sete ainda estão internados aqui em hospitais de Joinville. Três pessoas no Hospital Municipal São José, um estado de saúde estável. Temos também um homem de 34 anos, Elton John, o nome dele, que está em estado grave na UTI de um hospital particular aqui de Joinville. Hoje de manhã, ele passou, ele foi analisado por médicos, continua ainda em estado grave. Também duas pessoas internadas no Hospital Dona Helena, uma delas teve politraumatismo e está em estado grave na UTI. Já no Hospital Infantil, nós temos uma criança de um ano e nove meses que também está em estado grave e não tem previsão de alta. Agora, muita dor e comoção foi no velório e enterro das vítimas lá em União da Vitória. A reportagem da Rede Massa esteve lá e a gente vai conferir agora como foi. O choro é de desespero de quem perdeu um amigo ou de quem perdeu a família inteira. O choro é de desespero de quem perdeu um amigo ou de quem perdeu um amigo ou de quem perdeu um amigo. Famílias inteiras que partiram em uma viagem que parecia que não era para acontecer. Neste ginásio foram veladas cinco pessoas, cinco histórias que deixaram muitas páginas em branco. Os familiares tiveram apenas a madrugada para se despedir das vítimas da tragédia em Joinville. Como o acidente aconteceu no sábado, o enterro de todos foi marcado para segunda-feira pela manhã. Muitas vítimas também foram veladas em Porto União, em Santa Catarina. Sete pessoas da mesma família morreram. Todos os primos da minha mulher. Toda uma família só. Difícil, né? Tem, né? Sem palavras, né? E como explicar a morte para pessoas tão jovens? Difícil aceitar que doze amigos da mesma comunidade foram embora deixando tanta saudade. Um bom pedaço da minha vida foi junto com eles. Grandes pessoas que também se foram junto. Pessoas que eu conheci, pessoas que eu amava, pessoas que eu queria bem. Não era nenhum parente. Mas todas as pessoas que eu amei, que viveram junto comigo. O meu coração morreu inteiro. Não sei como é que a gente está batendo ainda. Aqui em Joinville, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias continua a investigação no local do acidente para tentar identificar as causas desta tragédia. O ônibus caiu de uma altura de 400 metros e um dos sobreviventes deu uma entrevista a um jornal local dizendo que minutos antes havia faltado freio. Essa informação será, claro, investigada pela Polícia Civil. O ônibus vai para a Polícia Rodoviária Estadual e também passará por perícia para ver o tacógrafo, ver a velocidade, se realmente faltou freio ou se a culpa foi do motorista. É difícil chegar nessa informação, até porque o motorista morreu no acidente. Agora é um trabalho do IGP e da Polícia Civil. A lista completa com o nome dos mortos nesta tragédia, você confere em nossa página na internet. Também em nossa página no Facebook, SBT Santa Catarina, você tem informações e também vídeos do local do acidente, como ficou o local da tragédia e a chegada dos familiares aqui em Joinville. Nós temos também outros vídeos e reportagens no nosso canal no YouTube. Marcelo e o Diane.